Tá legal. A mamãe realmente não fez muitas coisas boas. Mas ela foi sempre boa mãe para mim, e é o que basta. E espero que o senhor ainda goste de mim. É claro que eu gosto. Para dizer a verdade, eu também não sou perfeito. Enfim, não estamos aqui para julgar ninguém. Onde quer que ela esteja, deve estar num lugar melhor. Acho que você quis dizer, pior, não é mesmo, o que foi. Sabemos muito bem aonde ela foi. E o que você tem com isso, seu careca feioso? Mamãe? A senhora por aqui? Isso mesmo, Patrícia. Não posso retornar ao inferno sem resolver alguns assuntos pendentes. Ei, posso saber do que estão falando? Queremos que a senhora saiba que fizemos o possível para salvar os outros. Mas as nossas tentativas de resgate foram muito infrutíferas. Estamos com péssimos recursos, péssimo equipamento e péssimos homens. Peço que não nos mande prender. Não é culpa dos meus homens serem incompetentes. Vocês querem parar, por favor, e me ouvir? Todos já estão de volta. Retornaram pela passagem secreta. Como estava dizendo, nosso plano deu muito certo. Vai já. É com a Mir e os outros. Oi, Peter. Oi, Lois. Oi, Mary. Ai, meu Deus. Que vergonha. O que houve, Mary? Por que está assim? Acho que isso está na cara. O senhor não está vendo minha situação? Não me incomodo com você. Está ótima como está. Por isso não precisa se envergonhar. Er, Glenn. Ela não está com roupa com cor da pele. Ela está nua mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Peter. Cobra logo a vergonha dela. Pronto. Ninguém vai mais se assustar com ela. Tenho que admitir, Penélope. Sentia muita inveja de você. Para querer uma mulher do tipo da linda, deve gostar mesmo muito dela. A verdade é que gostaria de alguém para amar. E não apenas para transar. Mas felizmente consegui encontrar meu verdadeiro amor. Fico feliz por você, Vanessa. Ei, que tal celebrarmos meu noivado com uma daquelas festas que nossa mãe fazia? Ah, daquelas que sempre acabavam em bacanal. Ah, sim, é verdade. Que bons tempos aqueles. Assim aproveito para me reconciliar com a família. É isso aí. Será uma festa em família. Acho que você quis dizer bacanal em família, né? É, você entendeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.